Então, o que o professor Arnaldo Susequini lhe diz ao citar esses dois doutrinadores? Que, efetivamente, a legislação trabalhista, a nova regra, ela tem uma aplicação imediata, desde que essa regra importe na evolução dos direitos sociais, na evolução do direito do trabalho. E eu vejo alguns doutrinadores em artigos dizerem, não, o Arnaldo Susequini já diz que a aplicação da lei deve ser imediata. E ele realmente diz isso, mas ele diz a aplicação imediata com vistas à progressividade do direito social, com vistas à progressividade do direito do trabalho. Então, a teoria da progressividade, ela nada mais diz o quê? Que a aplicação é imediata, desde que a regra seja mais benéfica. O professor Arnaldo Susequini, quando escreveu a sua posição sobre a aplicação do direito intertemporal, ele não imaginou que haveria uma involução, uma retirada ou uma modernização da legislação trabalhista. E ele diz o seguinte, então, a aplicação do direito novo é imediata, desde que ela seja mais benéfica ao trabalhador. E esse princípio da progressividade, ele está previsto ali no caput do artigo 7º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, a gente observa o quê? Que o artigo 7º da Constituição Federal, em todos os seus incisos, ele prevê um patamar mínimo de direitos para o trabalhador, e nada impede que outros direitos sejam previstos. O artigo 7º contém aquilo que nós denominamos de conteúdo normativo mínimo do contrato. Então, essa teoria da progressividade se baseia exatamente no caput do artigo 7º da Constituição Federal. E o exemplo mais emblemático da aplicação dessa teoria no direito do trabalho no Brasil é a recente lei que tratou dos contratos de trabalhadores domésticos, a Lei Complementar 150, barra 2015. Essa lei, ela ampliou significativamente os direitos dos trabalhadores domésticos, praticamente equiparando aos empregados, aqueles que eram regidos pela CLT. Houve uma emenda constitucional que alterou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal e, na sequência, veio a Lei Complementar regulamentando quais seriam os direitos dos trabalhadores, prevendo como que aquela alteração constitucional, ela seria aplicada ao caso concreto. Então, a lei procurou regulamentar essa situação. Quando, do advento da Lei Complementar 150, barra 2015, não houve nenhuma discussão acerca da aplicação imediata. Por quê? Porque ela apresentava uma evolução no direito dos trabalhadores domésticos.